Bem-vindos ao Bergui! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edi Lange e sou o Bergui do Teatro. E hoje nós vamos falar sobre o clássico Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. A gente foi assistir a adaptação da peça Vestido de Noiva pela companhia GOM, que é uma companhia que existe há mais de 45 anos. Dessa vez eles convidaram outros atores para fazer parte dessa peça. E para a diretora, ela já alertou que foi um desafio muito grande fazê-la, porque é uma companhia mineira e Nelson Rodrigues é muito carioca. E ela pensou, como que eu vou falar isso? Eu sou mineira, gente! Como que eu vou passar esse texto? E ela conseguiu. Como eu disse logo de início, esse texto é um texto clássico de Nelson Rodrigues. Foi escrito há 80 anos e o que se trata a peça? Conta a história de Alaide, que sofreu um acidente de carro e ela está entre a vida e a morte. E aí vai acontecendo, porque ela não sabe o que ela está lembrando. É real? Ou é imaginação? Aconteceu? É passado ou futuro? E aí a gente fica lá sem saber o que realmente aconteceu com a Alaide. E é curioso porque é genial você pensar que há 80 anos o Nelson Rodrigues pensou em fazer uma peça baseada quase que inteiramente no delírio de uma pessoa. Estava em bilheteria para o vestido de noiva, não. Essa eu fiz já de caso pensado para ser meu mergulho, sem saber o que essa peça faria na minha vida. Simplesmente me fez outro. Isso traz, tanto para a direção quanto para os atores, uma liberdade muito grande e criativa. Porque ninguém precisa ficar preso ao que seria. Porque trata-se de uma ilusão, de um delírio, de um sonho. Então você tem liberdade para fazer da forma que você bem imaginar. Então por isso que tem três planos. O plano da realidade, o plano da memória, o plano da alucinação. E a companhia começou a fazer os ensaios durante a pandemia. O curioso é que eles ensaiavam por vídeos. Então eles faziam várias adaptações em vídeo. E eles faziam o ensaio de forma bem amadora. Por exemplo, a iluminação era feita com abajur. As gravações eram feitas com o próprio celular mesmo. Mas isso deu um diferencial muito grande para a peça. Várias coisas que eles gravaram no decorrer desses ensaios foi usado na peça de agora. Essa peça nunca foi apresentada de forma virtual. Mas eles utilizaram a mídia na peça que a gente foi assistir. A peça traz um elemento em que ela duplica alguns personagens. Então ela tem duas Alaides, tem dois Pedros. Tem vários outros personagens que são um só. Mas esses dois que habitam mais os delírios de Alaide são duplicados. Como se trata de um delírio, a direção adaptou da seguinte forma. É praticamente sem gênero a peça. Então os homens interpretam mulheres, as mulheres podem vir a interpretar um homem. Não tem isso. Então os personagens podem ser qualquer um dos atores ali em cima. É muito interessante ver como cada ator e atriz traz o seu próprio personagem dentro de si. A sua própria construção de personagem. Alaide mesmo, apesar de darem as mesmas falas e no geral estarem com as mesmas marcações, elas têm uma expressão facial totalmente diferente. E não porque cada uma está tentando expressar uma outra coisa. Não é porque cada uma tem sua característica própria, sua construção. Uma Alaide, por exemplo, é muito debochada. Então ela faz tudo com um olhar tipo... E a outra é raivosa, ela é enfurecida, ela está com um peso forte no olhar de raiva, de ódio que ela fomenta. E aí você pode interpretar isso de várias formas. Nenhuma pessoa tem só um sentimento sobre uma determinada situação. As pessoas são plurais e elas sentem várias coisas ao mesmo tempo. Então ali a Alaide, ela sentia muita raiva, mas ela se sentia no direito de debochar. Debochar disso, tipo, ai nossa, nem doa importância. E ao mesmo tempo sim, doa importância. Isso ficou muito claro durante a peça inteira. Outra coisa que se destaca também é a coreografia. Por quê? Porque teve que fazer uma coreografia para essa peça acontecer. Todas as marcações são muito precisas. E elas são praticamente danças. Elas são coreografadas mesmo. Para fazer com que ficasse realmente um devaneio. Então uma hora você está aqui imaginando, outra hora você está mais submerso, mais acordado, mais sonhando. Então ficou essa energia assim na peça. Com relação às marcações, às coreografias, tem situações ali que a gente fica realmente chancado com o que está acontecendo. Porque tem rompantes. Tem cadeira para lá, cadeira para cá, é maca que vai, que volta. Mas tem um momento determinado que realmente eu fiquei assim, segurei na cadeira. Que é quando dois atores pegam as macas e vão girando, girando até aí, tudo bem. Aí começa a girar mais rápido, aí não tão bem assim. Mas eles tiram a maca do chão e ficam rodando muito rápido, segurando a maca nas mãos. Essa maca vai voar aqui, ó, na minha cara. E a gente, que tal, gente? A gente não vê, tô no teatro pequeno e a gente lá pega. Já tá assistindo assim, meu Deus. Falei, meu Deus, vai voar tudo. A angústia dura pouco. Ainda bem mais dura, tá? Atinge o seu objetivo, que é nos deixar apreensivos. Que é exatamente o que a Laide estava sentindo. Aquela angústia, aquela tensão do que estava acontecendo ali. Ela sofreu um atropelamento. Então ela estava vivenciando toda essa angústia e essa tensão o tempo inteiro. E a peça tem a importância muito grande do figurino. Porque o figurino, ele, como eu já estava falando da coreografia, o figurino é muito importante para isso. Porque ele dança com a coreografia. Ele faz todo o movimento. Tá perfeito. Percebe-se que existe uma preocupação estética muito grande na construção, na direção, na concepção dessa peça. Apesar de serem duplicados, os figurinos não são exatamente idênticos. Cada Laide tem seu figurino. Cada Laide tem seu próprio vestido de noiva, que são diferentes entre si. E tem um dado momento da peça, que é muito interessante, e que aparecem cinco vestidos de noiva. Todos alinhados, todos enfileirados. E a gente fica com essa imagem marcada, assim, pulsando na nossa mente. Porque a preocupação estética está presente do início ao fim. Então, parabéns para a Ione de Medeiros, que foi responsável pela direção, concepção cênica e figurino. Você arrasou muito, você mandou muito bem. Seu medo de fazer Nelson Rodrigues foi totalmente superado, porque você foi excelente. A mídia audiovisual é muito importante para fazer a narração. Então, ele nos situa através dessa narração. Essa peça não teve adaptação no texto, apenas na adaptação na direção. Então, eles adaptaram a direção, mas o texto é totalmente original. Não dá momento, essa duplicata que a gente falou no começo, ela se extingue. E ela se extingue para uma das Alaídes se tornar outro personagem. Que eu não vou falar, também não vou dar spoiler. E é impressionante o quanto muda. Então, no momento que a Camila Félix deixa de ser Alaíde para passar a ser esse outro personagem, ela deixa toda aquela carga de dor, de raiva que ela estava sentindo, ela passa para um outro momento. Um momento de inveja, de rivalidade, de se sentir traída, e por aí vai. Então, você percebe nitidamente a diferença, não só do figurino, óbvio, mas a diferença de postura. Existe um outro personagem ali. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii, tudo arroba, barco 72. Como a gente sempre fala por aqui, Vão Teatro! Tchau!